Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, no vídeo de hoje eu vou fazer pamonha, pamonha na forma, mas não vai ao forno, então fique aí pessoal, continue, assiste até o final, se gostar se inscreve no canal, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos e amigas e vamos para o vídeo. Para nossa receita nós vamos precisar de 300 ml de leite, 4 espigas de milho, 1 xícara de açúcar, primeira parte nós vamos começar cortando essas espigas de milho, utilizando uma faca e em seguida nós vamos colocar no liquidificador. E aí Acrescente os 300 ml de leite E a xícara de açúcar A xícara de açúcar Pessoal, olha como ficou a massa, né? Em uma forma você passa margarina, manteiga ou óleo de cozinha O próximo passo, pessoal, vocês vão colocar a mistura em uma forma de buraco central, untada com margarina ou óleo, se vocês preferirem pode polvilhar também açúcar. Na margarina Na margarina, aqui eu utilizei somente óleo de cozinha Despejar a massa Agora, pessoal, é só cortar o queijo do tamanho que vocês preferirem E o queijo também, pessoal, é o que vocês preferirem E o queijo também, pessoal, é o que vocês preferirem Pegue uma cuscuzeira Acrescente água 900 ml de água Fica mais ou menos aqui, pessoal Não pode chegar na borda, nessa borda aqui ó Tem um espaço ainda Deixar a metade da metade Você vai pegar sua massa, sua mistura E jogar aqui dentro Olha Esse aqui mais ou menos é 7 cm E essa 15 cm E você vai jogar dentro Prontinho E levar ao fogo E levar ao fogo O fogo E levar ao fogo E levar ao fogo Para a massa O fogo E levar ao fogo E levar ao fogo E levar ao fogo o pessoal já ficou 40 minutos no fogo e agora pessoal deixa esfriar um pouquinho para mim mostrar desinformando tirando a forma daqui de dentro tem vídeo aqui no canal e as pessoas perguntou como que tira então vocês vão ver agora como tira o pessoal chegou a hora de tirar a forma da cuscuzeira para isso vou precisar de duas facas de mesa e um guardanapo porque isso aqui tá quente pessoal quente mesmo então vou pegar enfiar a faca aqui dentro pessoal pega a faca você pode colocar força e enfiar aí ó tá vendo pode enfiar bastante e subir para cima subir para cima né pronto aí você vem com o guardanapo segura aqui pronto nem precisou as duas facas prontinho já tirou é só socar a faca de mesa e socar bem e pronto olha a quantidade de água que sobrou pessoal eu esqueci de falar para não machar a cuscuzeira coloca limão ou vinagre olha o que fez pessoal como está muito quente vou ter que esperar esfriar ele tá quente demais pessoal agora vou desenformar já passou uns 5 minutos acho que deu uma esfriada vou passar a faca assim ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí Prontinho pessoal, se passar a faca a pessoa não pode, porque nós já passamos óleo, porque se passar a faca o que acontece, olha, nossa pamonha recheada, que delícia. Música... Você pode rechear com qualquer recheio que você quiser, que você preferir. Ficou uma delícia pessoal, espero que vocês tenham gostado, faz aí, vocês vão amar. E até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau.